Muito obrigado a Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cumprimento os Srs. Autarcas nas Galerias e de todo o país. O Sr. Deputado Carlos Abreu Morim veio aqui tentar justificar injustificável quais se chega a ser o tucumada do poder local. Porque este projeto de lei tem três características. A primeira é o reflexo da política do Governo do custo-custar. Aliás, vem na sequência da leizinha 22, barra de 2012, que era já de cima atrapalhada e uma lei cega. Tão cega que cria no Conselho de Vizela a seguinte situação. O articulado defende que é um município de nível 3. O anexo diz que é de nível 2. Claro que a Unidade Técnica fez a sua proposta baseada no nível 2 e não no nível 3. Por outro lado, foi tão urgente a entrega deste projeto que foi entregue, como aqui já há pouco já foi falado, em conta-gotas, na quinta-feira, na sexta-feira e durante esta semana, finalmente, mais o resto do projeto. Aliás, é preciso precisar aqui que também foi alterada a disposição de motivos. Enfim, não é o articulado, mas a disposição de motivos, se calhar, a justificação da apresentação do projeto não era suficientemente sólida na sua primeira versão. Por outro lado, também é preciso dizer aqui, Sr. Deputado, que nem os mentores desta lei e deste projeto de lei, o Ministro Real, o Ministro e o Secretário de Estado, conseguiram convencer nos seus municípios, em Tomar e em Tondela, que era bom, em Penela, peço desculpa, que era um bom exercício fazer esta agregação de freguesias. Nem aí conseguiram fazer. Mas, quanto à incerteza da lei, convém chamar aqui a atenção para o seguinte. Onde é que vão ser as futuras setas? Vai ser tema de campanha das próximas eleições autárquicas, com certeza. Onde vão ser os limites reais das freguesias criadas ao abrigo do anexo 2, nomeadamente no Conselho da Figueira da Foz? Porque este mapa não diz onde é que são. Onde é que é o limite norte, sul, este e oeste, cada uma das freguesias? O que é que vai acontecer? Os funcionários das freguesias vão ser agregadas. Será aqui o que o Sr. Deputado disse aqui em cima, ou foi aqui o que o Sr. Deputado disse à Antena 1, brevemente, que é a reforma das freguesias pode provocar um excesso de funcionários autárquicos e que estes podem vir a ser recolocados ou dispensados? Qual das duas versões é que é? Também já agora, Sr. Deputado, diga-me lá no artigo 7º da lei, quantos membros da Comissão Instaladora das Freguesias quer alterações dos limites das freguesias? É que isso cria uma incerteza em relação ao futuro destas matérias. Mas queria perguntar a V. Exª duas coisas. A primeira é se sente confortável na defesa deste processo, tanto mais que a V. Exª há dois anos, num artigo do Jornal de Notícias, dizia que não há autarquias locais a mais em Portugal. E dizia mais, aconselhava o outro Governo a revisitar a história. Tal é o Conselho que eu lhe dou, é que revisita a história, V. Exª e o Ministro Miguel Relvas e o Sr. Secretário de Estado. Aliás, esta é mais uma atrapalhada. Há relvas... Quero terminar, Sr. Deputado. Peço desculpa, V. Exª, isto faz lembrar a Lei 10 de 2003 sobre as áreas metropolitanas, grandes áreas metropolitanas, nomeadamente a de Viseu, que era ridícula. Isso tem de ser alterada para não quer irmos num ridículo. E última pergunta para terminar a V. Exª. A lei se sente confortável neste processo, além desta lei, acima de tudo, não cumpre nenhum dos objetivos que se pretendia, nomeadamente, não reduz despesa pública. Era terminar, Sr. Deputado. Não melhora o serviço público. E, acima de tudo, não serve melhor as populações. Então, para que é que serve este projeto? Para que é que serveu a Lei 22-2012? V. Exª, Sra. Porta, diga-se de confortável no seu papel que hoje desempenhou aqui. Muito obrigado.